Gente, eu vou estar aqui pra gravar o aquário, o aquário, olha os peixes, assim, o aquário tá bonito Vai vir longe pra eles verem a casinha, o aquário é bonito, gente Olha os caras lá no fundo, gente, o cara aqui, dá pra ver não porque tá muito embaixo do aquário Gente, então dá uma nota de 0 a 10 aí, comenta no comentário